Boa tarde a todos. Trabalhar com análise de tweets em gel localizado na cidade de São Paulo. Eu peguei três pontos distintos da cidade de São Paulo para fazer essa análise de tweets e das hashtags. Eu peguei três bairros, um bairro móvel, que é a região dos Jardins, Itaí e Bipi, uma favela de Heliópolis, que é mais na região sul, e a Zona Leste. Aqui, só para vocês terem uma ideia no mapa, a Zona Leste é um pouco mais à direita, o centro de São Paulo está aqui, a região dos Jardins e Itaí, próximo da Brigadente Família Lima, pela região ali, que são os metros mais caros da cidade. Então, para analisar três localidades distintas, o que se fala em Nova Belo, o que se fala no bairro móvel, e na Zona Leste, que tem uma característica única. A gente analisei esses dados aqui, peguei pela biblioteca do Twitter, com cada ponto que eu defini um raio de 5 quilômetros, então teve algumas sobreposições entre um dado e outro ali, tive que fazer essa eliminação desses dados. Então, no bairro do Jardim, que está aí, eu consegui 45 mil do índice, todos eles aqui já são únicos, tá? 13 mil de Heliópolis e 3.900 da Zona Leste. Entre aquele período ali, até novembro. Então, com algumas sobreposições, eu tive que fazer remoção desses dados. Como estava a sobreposta, eu tirei daquele que tinha mais, não faria tanta diferença. Então, em 1800 e pouco, eu fiz a remoção. Tirei também algum, entre a Zona Leste e o bairro de Heliópolis ali, a favela de Heliópolis, tive que fazer algumas promoções também. Deixei só os tweets únicos pelo Twitter aqui. E eu movi essas outras palavras, né? Soapwork, links, emojis e tudo mais. Mas eu mantive as hashtags para fazer análise do tópico. Dentro dos tópicos, então, eu tirei aqueles tweets que aparecem em mais de 90%, que é as palavras que aparecem em mais de 90% dos tweets, as que aparecem em menos de 25% dos tweets, menos de 25% dos tweets, e as palavras que aparecem muito, que têm muita frequência demais, elas acabam dificultando a análise. Então, eu fiz a eliminação dessas palavras também. Então, aqui deu, dentro do bairro dos jardins Itaim, os cinco tópicos analisados dentro dos tweets, junto com as hashtags, né? Então, estão aqui as palavras mais comentadas, separadas em... Usei a técnica de LDA, né? Com esse grau simples, cinco tweets, para fazer essa análise. E aqui sai, então, o que se fala em cada uma das regiões, então, as palavras mais utilizadas em cada uma das regiões por esses cinco tópicos. Aqui é de Itaim, que é de Heliópolis, as palavras mais faladas. O professor até tinha que tirar esses números aqui, que ficavam mais dificultando a visualização, mas... Enfim, ficaram aí, e os da zona leste. A zona leste em si, ela é bastante grande. Eu brinquei só um raio de cinco quilômetros, né? Do ponto que eu defini, cinco quilômetros à frente. E dentro das hashtags mais utilizadas, para cada tweet que tinha, extraía as hashtags, dentro das hashtags eu deixava elas únicas, e aí contava quantos tinha em cada uma delas, né? Para cada um desses três bairros ali. E aqui é a quantidade mesmo de hashtags encontradas em cada um desses bairros, em cada dessas três regiões analisadas. Então dá para se ver aqui, por exemplo, que na zona leste falou-se muito aqui sobre som de rua, falou sobre futebol em si. Na região de Heliópolis ali, falou muito, pelas hashtags principalmente, falou muito sobre um salão de duas rodas, que é um salão que aconteceu lá, simplesmente é um salão de automóvel, é um salão de motos e cicletas que aconteceu. Até talvez pela proximidade com o salão de automóvel, na região de Heliópolis, fica um pouco próximo ali do prédio mesmo do salão de automóvel, talvez por isso se fala bastante disso. E na região de Móveis se fala bastante sobre beleza, futebol todos eles falam. Então assim, aí eu fiz um professor aqui para facilitar o entendimento aqui, alguns tópicos principais que se falam em cada uma das regiões, até então na região da zona leste, se fala muito sobre futebol, amizade, essas coisas. Ali fala sobre beleza, amizade, curtir a vida, essas coisas da região, as regiões mais nobres. E aqui fala bastante sobre motocicleta e alguma coisa de relacionamento e aprendizado também. Então o que eu notei dessas análises todas? Pelas hashtags eu achei até mais definidos os tópicos do que a própria palavra em si mesmo, porque a hashtag não é completa. Se você fala São Paulo, na análise ela cortaria as duas palavras. Na hashtag não é uma coisa só. Se você fala, por exemplo, eu vi algumas coisas ali, pílip de diamante, aí eu fui ver o que é esse negócio. Tratamento de beleza, essas coisas. Mas se for num pílip de diamante, barra de axis, por exemplo, também é tratamento de beleza, fala-se bastante sobre isso aí. Então eu notei que as hashtags é mais básicas pelo fato de ela estar completa e não ser cortada nas análises. Então a gente percebe algumas diferenças entre o que se fala em cada uma dessas regiões da cidade de São Paulo. Obrigado. Obrigado.